Fala guerreiros, fala guerreiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar agora a correção da prova CFS 2ª 2022, tá? A prova para você ser sargento da Força Aérea Brasileira, que aconteceu no 2º semestre de 2021, para quem queria entrar, quem passou e vai entrar no 2º semestre de 2022. Fechado? Tranquilo? Tá comigo? Então, galerinha, aqui você vai conseguir conferir como é que seria a forma de resolver a questão, tá? E qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer sugestão, pode deixar aí nos comentários ou mandar para mim no direct, você já sabe, né? Arroba Física Dinâmica, tá bom? Te aguardo lá. Agora, sem demora, falou? Vamos começar na questão número 73. A questão número 73 era sobre leis de Kepler, tá? Vamos ao enunciado? Ah, vai na aba materiais, baixe a prova, tá? Que se refere a esta correção, para você conseguir acompanhar comigo. Tranquilo? Deixei na aba materiais para você conseguir baixar, acompanhar e não precisar ficar procurando em outro local, tá bom? Então, vamos lá. As três leis de Kepler podem ser aplicadas para quaisquer sistemas em que os corpos gravitam em torno de um corpo central, como é o caso de planetas em torno de uma estrela. Blá, 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 blá. Só deu uma contextualização aqui pra gente, tá? Adotando a lei dos períodos de Kepler, lei dos períodos, tá? Lembra? Tri igual a tri, 2323, lembra? Bisuzinho lá da plataforma. Daqui da plataforma, pode-se afirmar corretamente que a relação entre os períodos de translação da Terra em torno do Sol, que ele chamou de TT, tá? Período da Terra e o período de translação de Mercúrio em torno do Sol. Ele chamou de TM, período de Mercúrio, é dado por... Então, ele quer saber a relação entre o período da Terra e o período de Mercúrio. Aí, ele dá uma observação que a gente vai conseguir resolver a questão a partir dessa observação. Então, vamos aqui anotar a observação. O valor do raio médio da órbita de Mercúrio, então, ó, raio médio da órbita de Mercúrio, vou chamar de RM, em torno do Sol, vale 40% do valor do raio médio da Terra em torno do Sol. Então, o raio médio de Mercúrio é igual a 40% do raio médio da Terra, tá? Qual é a fórmula bizu da plataforma para você resolver essa questão de uma forma mais rápida? Qual é a fórmula? É essa daqui, ó, vou botar aqui desse lado, ó. Período de A sobre período de B é igual ao raio de A sobre raio de B, tá? Aí, aqui, fecha parênteses, abre e fecha parênteses, 2, 3, beleza? Então, é esta fórmula que você vai usar para resolver. Então, vamos agora colocar os dados das questões, tá? Esse TA eu vou chamar de período da Terra, tá? Esse TB eu vou botar como período do Mercúrio, todo mundo ao quadrado, beleza? Agora, eu vou respeitar a ordem, eu não coloquei em cima o da Terra? Então, aqui vai ser o raio da Terra e aqui vai ser o raio do Mercúrio, todo mundo ao quadrado. É a partir desta observação que a gente vai conseguir colocar aqui e resolver a questão. Então, vamos matematizar isso aqui, transformar essa linguagem aqui em matemática. Então, ó, raio do Mercúrio é igual a 40 por 100, esse DO vira vezes RT. A partir de agora, a gente vai fazer o quê? Dá uma ajeitada aqui, né? Uma simplificada aqui, ó. Então, corta esse zero, corta esse zero, divide aqui por 2, vai dar 2, divide aqui por 2, vai dar 5. Então, como é que a gente fica com isso aqui? Que o raio médio é igual a 2, não é? 4 dividido por 2 deu 2, 10 dividido por 2 deu 5, vezes RT, tá bom? Então, o raio médio Mercúrio é igual a 2 RT sobre 5. Então, agora eu já tenho valores para poder trabalhar esta fórmula. Então, vamos lá? Raio período da Terra sobre período do Mercúrio, todo mundo ao quadrado, vai ser igual a raio da Terra. Quem é o raio do Mercúrio? É 2 RT sobre 5 ao quadrado, tranquilo? Galera, para a gente economizar tempo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma trabalhada nessa fração aqui. Esse RT corta com esse RT. Aqui em cima ficou 1, tá? Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2 quinto, que é a mesma coisa que você inverter a fração. Então, vai ficar 5 sobre 2 elevado ao cubo. Entendeu? Cortei aqui, deu 1. Aí vai ficar 1 em cima, 2 sobre 5 embaixo. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí se transforma nisso daqui, tá? E agora a gente volta a resolver isso daqui. Botar do jeito que aparece aí nas alternativas. Período da Terra sobre período do Mercúrio vai ser igual... Aqui no quadrado, passa para cá em forma de raiz. a raiz quadrada de 5 sobre 2 ao cubo. Bom, galera, deixa eu passar aqui para o outro lado. E aqui tem uma matemática que muita gente se enrolou na hora da prova, tá? Quando não aparece nada aqui, como é raiz quadrada, é como se tivesse um índice 2 aqui. E aqui dá para a gente transformar esse número elevado ao expoente, tá? Essa raiz quadrada junto com esse expoente aqui vai se transformar em uma fração. E não sei se o professor de matemática brinca desse jeito com você, mas eu brincava assim com meus alunos. Vamos, ó, coloca aqui o 5 sobre 2. E aqui fica o seguinte, ó. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, tá bom? Então aqui vai ficar 3 sobre 2, beleza? Então, raiz quadrada sobre 3. Então quem está aqui em cima, né, vai para baixo, quem está aqui embaixo vai para cima. Entendeu? Aí se transforma nisso daqui. Aí agora eu tenho período da Terra sobre período de Mercúrio é igual a 5 sobre 2 elevado a 3 meios, né? Resolvendo isso daqui vai ficar que período da Terra é igual a 5 sobre 2 elevado a 3 meios e multiplica, ó. Período do Mercúrio está dividido, passa para cá multiplicando. Período do Mercúrio. Então, questãozinha que tem como alternativa correta a letra A, a de aprovação certa. Período do Mercúrio.